Tamo que tamo, vamo que vamo, seja bem-vindo pra mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba Plensano E galera, quem puder dar um apoio lá na loja do Nick, é arroba loja cat up Cat up de gato, up de pra cima, beleza? Lá no Instagram, vamos seguir lá a lojinha que em breve a gente vai fazer vídeo sobre essa loja também Como conseguir fornecedor, como você conseguir montar uma loja, controlar estoque, controlar um porreiro de coisa E eu vou passar todas as dicas de empreendedorismo pra vocês, beleza? Beleza! Tamo que tamo, vamo que vamo, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis E agora a gente vai partir pro Play Mano, eu nem sei o deck que eu tô usando, meu parceiro Eu acho que é um deck de... É, eu ia falar que eu acho que era um deck de Golem Eu nem uso Golem X-Bow, né? Beleza, o deckzinho de X-Bow aí É Não Ok, ok Não vamos tomar nenhum dano, tomo suave Nossa, mano, tá na pena cólica aqui de dar aquela caganeira, véi Ai, rapaz Vamo lá, né? Ó o apelão APELÃO! Vamo ver o que que ele vai fazer Vou botar um mago aqui Vem pra cá, vem pra cá, você também Ó o que eu vou fazer Se ele botar A É É Não tem A aqui não Não tem B, não tem A, não tem C Ó Ó Ó Ó Tem B, não tem A, não tem C Meu parceiro Tem B, não tem A, não tem C, hein? Perdeu a torre, já era Perdeu a torre, já era Meu parceiro Perdeu a torre, já era Meu parceiro Ah Tem A, tem B, não tem C Já falei Vamo que vamo Comigo é assim Não sei com você Deixa o like, se inscreve no canal Que pariu, velho Eu tô com uma vontade de cagar Cagão Toma Tem não, meu irmão Oi Eu sou o Caio Nipé Caralho, velho Caralho, velho Eita, porra Eu sou o Caio Nipé Chega Ó É três coroas, meu parceiro Ops Bom jogo aí pra você E uma galinha Pintadinha Cantando Ai Inglês fino do fino Ihhh Ih Ihhh Cá 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 Sete vitórias, mano Sete vitórias, rapaz É sexo campeão, rapaz Como que você fala sete vitórias em vitórias, né? Não sei Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Então segura o tchan Ai não Ai não Segura o tchan Ai Meu Deus, o Nick acabou comigo Ai É Rox É Rox 8 vitórias sem perder Meu parceiro É ó que tá campeão rapaz Suavinho, suavinho Tá f*** do meu parceiro Olha o dano na torre Vamos que vamos Ai, me pegou, hein Opa A desgraça Vamos lá Vamos que vamos Ihhihihi Aí, gostei não, hein Opa É, meu irmão Vou ciclar foguetão lá em você E f*** É, meu irmão Tchau Vou ciclar foguetão em você e f*** Meu parceiro Tchau Oi, esqueceu que não tem mais empate? Eu não vou empatar contigo não Eu tô nervoso, tô encracado Tô nervoso contigo, hein Ai Aê, vou dar uma risadinha Ai, cara Ai 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 Ops Ó, o frango Aqui, ó É enorme, é o campeão, caralho Tudo isso? Nove vitórias sem perder, cara Não é o Nick que tá jogando não Sou eu que tô jogando, galera Vou filmar minha mão aqui Eu vou filmar minha mão, véi Sou eu mal, hein Sou eu mal, hein Ih, deck de gigante Não precisava nem daquilo, né Gastei muito lixia Vamo que vamo, clan Eu tô jogando recuado hoje Cês tão percebendo, né Eu não posso fazer muita coisa aqui, véi Tu é cego Vamo lá, né Toma Toma, hein Já recuperei o dano que ele me deu do outro lado Tá pensando o que, meu parceiro? Vamo lá Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, meu parceiro Tá ligado que não tem mais empate, né? O que é isso? Tchau, bom jogo 10 vitórias! Tchá, 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 tchá Esse cara é foda Meu amigo É um deus! Quem é esse garoto, rapaz? Meu amigo! Deixa o like e se inscreve no canal, é nóis Tchá, 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 tchá 10 vitórias sem perder